Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje eu vou fazer um vídeo trolando o meu irmão mais novo Que vocês amam quando eu trolo ele aqui, então eu trouxe outro vídeo aqui trolando ele Só que agora não é uma trollagem Na verdade eu vou pegar o celular dele e vou analisar a respeito dos amiguinhos dele Das crush, das coisas da escola, enfim Vamos ver o que que tem ali, ver o que que a gente pode fazer Eu sei que deve ter muita coisa, véi O que que uma criança tem no celular com os amigos no whatsapp Eu to muito curioso pra saber Porque tipo assim, quando eu era menor, quando eu era mais novo Eu não podia ter namoradinha né Tipo assim, não é nem que eu não podia Mas tipo, eu ficava morrendo de medo da minha mãe descobrir alguma coisa Eu ficava morrendo de medo da minha irmã descobrir Porque minha irmã com certeza ia contar com minha mãe Então com certeza meu irmão mais novo tem esse medo também Só que fazer o que né Ele tá dando mole, eu vou ter que dar uma fuçada no celular dele Antes de começar esse vídeo já aperta aí no like de uma vez Apertou? Vamos continuar o vídeo aqui Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Esse canal aqui é um canal de zoeira Simplesmente, é um canal que faz sacanagem com os outros Faz trollagem e zoa É isso, basicamente E como vocês estão percebendo Eu tô tentando deixar a barba crescer Eu já tentei várias vezes Só que eu nunca fui até o final com essa tentativa Então agora eu vou tentar, vou ver o que vai acontecer Tá feia, eu sei, não tá aquela coisa assim Porque tá crescendo, quando ela tá crescendo ela não fica bonita né E enfim Vamos ver o que vai virar Comenta aí também o que você acha Eu já pedi vocês pra me ajudarem lá no Instagram A respeito disso Quem não me segue é esse aí que tá aparecendo na tela aí de vocês Se você quiser me ajudar a respeito disso também Me segue lá por favor Porque direto eu faço votações lá Sobre esse tipo de coisa né Eu preciso da ajuda de vocês, sério gente Pelo amor de Deus E essa semana eu fiz umas zoeiras com o meu irmão Eu coloquei um rato na cama quando meu irmão tava dormindo Mas foi tudo pro Instagram Foi tudo lá no meu Instagram Tudo nos stories Então me segue aí Pra vocês ficarem por dentro e ver essa zoeira Porque de vez em quando eu faço uma zoeira Avulsa, aleatória No meio da madrugada eu acordo e trolo meu irmão aqui na cama Enfim, então me segue lá Que é muito legal, demorou? Lembrando que todos os vídeos aqui do canal São patrocinados pela Emporio das Festas BH Que é a loja mais completa de festas que vocês podem conhecer Gente, vocês não tem noção de como que é a loja É uma loja super grande E tipo assim, tem tudo Tudo que a gente precisa Várias trollagens que eu fiz aqui no meu canal Foi usando coisa de lá Tipo assim, as da barata Barata falsa Quem não viu É uma barata que parece muito uma barata de verdade Eu peguei lá na Emporio das Festas Máscara Tem tudo, velho Tudo que você imaginar pra fazer festa Lá também eles fazem às vezes cursos de culinária Tipo assim, de cupcake De bolo De um monte de coisa Tipo assim, pra festa mesmo Então, se você tem interesse Entra no Instagram deles Que tá aparecendo aí pra vocês E dá uma olhadinha nas coisas que tem Não precisa nem De fazer nada não Entra lá só pra você ver Não vai custar nada da sua vida Demorou? Pra quem é de BH Já sabe aí É a loja que vai comprar as coisas de festa, né? Mas enfim Deixa eu explicar como é que vai ser esse vídeo O meu irmão saiu Agora de tarde Ele saiu Os amigos dele bateram aqui em casa Pra chamar ele Não sei pra que Mas ele foi lá E deixou o celular dele aqui, né? Porque também Levar o celular Hoje em dia Não dá pra ficar saindo com o celular na rua E ele deixou o celular carregando E aí eu peguei minha câmera E tive ideia de fazer essa trollagem, né? Aqui ó O celular dele Tá carregando Bonitinho Deixou aqui Deu mole Porque eu tô aqui, né? E acho que ele ainda não aprendeu Então vamos dar uma fuçadinha aqui Eu sei a senha dele, né? Porque ele já me falou algumas vezes Só que ele nunca troca Entrei! Vamos dar uma olhada no que que temos aqui Temos uma pasta de jogos Eu já mostrei em outro vídeo meu Jogos que ele tem Já tentei jogar Não vou tentar de novo Vamos ver aqui O Instagram dele Como é que está Depois eu ter fuçado aquela vez Está sim Fábio Goleiro do Cruzeiro Pra quem não conhece Tem aí várias meninas Do direct Enfim Vamos ao que interessa Vamos entrar aqui no WhatsApp dele Ó Já temos aqui uma menina que É a última pessoa que ele conversou Na verdade tá fixada Tá fixada a menina Isso significa alguma coisa Não deve tá fixada à toa, Thiago Eu não vou nem abrir agora não Calma aí Deixa eu ver quem mais tem Maicon Bobo Vamos mandar aqui um Opa Opa Suave Se pá esse menino que veio aqui Bater aqui pra chamar ele pra zoar Eu tô chamando ele Então não vai dar certo né É perigoso até ele saber Que eu tô mexendo no celular dele Mas enfim Roberta Ô dó gente Bicho É o meu hamster É o meu hamster E meu hamster tá ali Como que ele postou um vídeo Do meu hamster Se eu não Ai meu Deus Já sei Esses dias eu não tava em casa E eu pedi ele pra cuidar do meu hamster pra mim Provavelmente ele tirou o meu hamster Brincou com o meu hamster fora da gaiola Mas tudo bem né Não vou xingar porque Foi bom ele ter brincado Porque o bichinho precisa de brincar também né Inclusive cadê ele Ah você aqui Ah você aqui Oi doido Gosta de zoar Olha os tubos Gente pra quem não sabe Isso é uma mansão Que eu pus pra ele Tem esse tubo aqui Que leva até a mansão de cima Que tem a rodinha Casinha Enfim Que feio Que feio cara Valeu Pela Resposta Tem que agradecer pelo menos né Quem que é aqui ó Essa Provavelmente é a crush dele Porque Tá fixada Tá fixada mano Tá Vamos chamar ela aqui pra ver Oi Eu nem sei como é que ele chama Deixa eu ver Deixa ela aí Vamos abrir aqui Deixa eu ver Ó Ela respondeu já Calma 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 Oi Como Você tá Ó Ela já respondeu já Bem e você Melhor Agora Uma carinha Com vergonha Meu Deus do céu Ele vai me matar Por causa disso Vamos ver o que ela vai falar aqui Ah Que fofo Mendes Quero Te fazer Um Pedido Véi Eu vou pedir ela Elabora Só pra ver Que ela vai falar Só pra ver Que pega Ver se ela Vê o que acontece Quero te fazer um pedido Fala É Já tem Um tempo Que tô Pra falar Isso Mas Não Tinha Coragem Vamos deixar ela curiosa Sair assim ó Pronto Sair Deixar ela lá Pá Curiosa Sair também do whatsapp inteiro Vou jogar um joguinho Deixar ela curiosa Qual a principal função do rim Controla a pressão Filtragem Retei líquido Do corpo Previnei Acesso de líquido É Filtragem Acertei Qual o personagem interpretado Por Betty Faria No novela Tieta Meu Deus Que novela Que é essa Não sei Tieta Ó Acertei Vamos voltar pro whatsapp Que ela já deve estar Muito curiosa Nossa Ela só falou isso O que E deixou Vamos falar Não sei Se devo Quem que fala assim Tá digitando Tá digitando Ela deve estar com vergonha Fala Oxi Nossa Eu tá sem paciência Vamos falar Na lata Quer Namorar Comigo Meu Deus Falei Falei Calma Volta Pra mostrar Que a gente não tá Ah mas Tá sem visualização Ela nem vai saber Se a gente tá online Na conversa dela ou não Tá 100% já Não precisa de carregador Mas Pronto Agora sim Agora eu posso ficar Onde eu quiser Vambora Meu Deus Ó Pera Deixa eu colocar mais aqui Olha A gente é meu amigo Mas é só amizade Entendeu cara Mas Eu ainda quero ser sua amiga Pode ser Meu Deus Do céu Ela Falou não Ela falou não Também véi Eles devem ser amigos E eu tô achando Que ela é crush dele Mas eu acho que é véi Eu acho que é crush Porque ele fixou O nome dela Pode ser que seja Só amizade né Não tem problema nenhum Mas eu sinto que É crush Todo mundo tem uma crush Na época de escola né véi Pelo amor de Deus Quem que nunca teve Sério E uma carinha triste Tudo bem então Véi Pelo amor de Deus Ele vai me matar Por causa disso Acho que eu vou parar Eu vou parar Porque nossa Ele vai me matar Véi Meu Deus do céu Ela tá mandando mensagem Aqui até agora Ela mandou aqui Mas vai ser normal Nossa amizade né Nada vai mudar Aqui ela mandou O Thiago Vai me matar Certeza Gente seguinte Depois de acabar De gravar Eu tive uma ideia Eu vou esperar o Thiago Chegar Pra ele ver As conversas que tem No whatsapp dele Que eu deixei lá E vou gravar tudo No meu instagram Então eu vou gravar Tudo nos stories Se vocês querem ver A reação dele Quando ele ver as conversas Lá Entre no meu instagram Que tá aparecendo aí Pra vocês Que eu vou gravar Tudo nos stories Lá demorou Meu Deus do céu Vai me matar Enfim Se vocês querem mais Trollagem com o Thiago Comenta aí embaixo O que vocês querem Que eu faça Porque eu tenho Eu descobri Que provavelmente O Thiago tem uma crush Então eu quero saber O que vocês querem Que eu faça Toda hora ele sai Sai com os amigos Sai com amigas Então se vocês quiserem Uma hora eu posso até Ir atrás dele E algumas dessas saídas Que ele dá Enfim Deixa aí no comentário Se você quer Enfim Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E é nóis Um beijo Então vocês